Muitos fãs aqui. É muito bom ter fã, né, cara? Alguém aqui é fã de alguém? Sim! É impressionante, né, cara? Todo mundo tem um ídolo. Vai ver que é por isso que eu sou famoso. Apesar de que existem fãs e fãs, né? Pra falar a verdade, tem uns que chegam tão de fininho e sabem da vida da gente todinha. Eu tô no aeroporto, calado. Sentadinho de boa na minha, eu dou um pedinho, chega um fã e fala, ah, comendo lasanha, né? Você comendo lasanha. Ele sabe de tudo. E eu agora moro em São Paulo, só que tem uma grande diferença do fã paulista pro fã nordestino. Aqui as pessoas são diferentes. Vocês chegam pra mim e falam, oi, será que é o Whindersson? É ele? É o Whindersson? O Whindersson, velho, ou é o Whindersson? Você se incomoda, velho? Pode tirar uma foto com você, velho? Eu digo, pode, cara. A pessoa chega devagarzinho, tira a fotinha dela, vai e se embora. O nordestino não, ele pode estar do outro lado da cidade. Ele viu eu passando na van, ele não sabe nem se é eu. Ele diz, ah, é o Whindersson! Olha aí, galera, vem cá. Chama a mãe. Chama o menino. Vem cá, chega perto, bate na minha cara. Olha na minha cara, fala assim, rapaz, tu é fêmea mesmo, ó. Não acredito. Quer ver? Presta atenção. Olha pra cá. Não me dirija a palavra a mim. Não me dirija a você, que eu falei primeiro que eu não quero conversa com você. Muito menos com esse outro. Nem sabia que vocês eram motoristas. Eu tava dirigindo, então peguei um ranço de vocês dois. Deus é pai. Menino, o que é isso? Que aranha é isso, meninos? Que? Vocês nunca foram unidos, agora vão brigar, é? Foi ele. Foi ele. Foi os dois. Eu vou estar metendo nessas coisas, pelo amor de Deus. O que é isso? Só vai ser feio. Chegou forte aí. A harmonização facial. Vocês agora vão explicar pra gente o que aconteceu pra vocês estarem tudo aringados desse jeito? Eu conto. Posso contar? Não escuto o cara de motoco. Ah, eu quero ouvir. Quero saber qual é a mentira que ele vai contar dessa vez. Bora. O ruim da gente ser feio de verdade é que as pessoas pensam que a gente é de mentira. Ai, Clayson. A outra ainda ria, palhaça. Clayson, melhora, entendeu? Você mente tanto que na hora que eu tava pagando suas conversas lá, meu celular travou tanto a mentira sua. É verdade, velho. Eu quero saber de uma coisa. Tem uma coisa muito séria acontecendo muito importante nessa casa que precisa ser resolvida. O Clayson não me segue no Instagram. Como é que eu já falei que isso é fácil de resolver? Pois me segue. Você quer que eu lhe siga? Me segue. Eu lhe sigo. O que é isso? Eu lhe sigo. Você não pediu? Não. Como é que eu lhe sigo? Minha gente, pelo amor de Deus, me fala o que aconteceu. Eu tô mais por fora do que um bigo de funkeira. Me resume essa história aí, por favor. A verdade, mãe, é que os Rony acabaram. Acabou. Acabou. Acabaram. Oxi, como assim? Ora, como assim, cara? Igual a todos que acabam, cara. O Bruno e a Neymar, entendeu? A Joelma e o Chambinho. O Pedro Fiel e o... E o Prado, hein, cara? Sandy e Júnior, Clayson. Também. Mas vocês não podem fazer isso, não? Por quê, velho? As fãs de vocês vão ficar muito tristes. Adoro o zogio. Se viram aqui fãs. Nosso Instagram não tem um seguidor. E tu não segue, não? Vamos cortar essa história de segue, pelo amor de Deus, velho. O rapaz quase fura meus olhos. Você viu que eu perdendo meu globo ocular, velho? Fica aí, meninos, que eu vou tomar uma ducha, que esse calor tá enorme. Enorme, enorme, enorme. Vendo, olha aí o problema de vocês. É o quê, velho? Pães. Vocês precisam de fãs. É o quê? Muita fanha? Pães, pães. Uma banda sem fãs não é banda, é bunda, né? Hum, falar em bunda? Minha filha parece que tá comendo carne de pavão, né? Ai, eu não sei o que você tá querendo dizer com isso. Sabe sim, muito bem. Com toda essa abundância... Ai, meu irmão, o nome disso é foco, determinação e força de vontade. Pois eu tô cheio de força de vontade. Me tá com o golpe, hein? Vai mijador, vai mijador. Que desmatela é essa aqui, Zéfa? É de gênero, fé cacete. E você se afasta da minha criança, viu, seu alma cebosa? Criança, criança que fala outra criança não é criança não, Braguinho. Ô, pãinho, o que o senhor veio buscar aqui? Eu tava no meio de um negócio, o senhor atrapalhou. É, todo mundo viu mesmo que tinha um negócio no seu meio. Tenho mesmo. Minha filha, pra você crescer, ficar na portaria enquanto eu vou acolá. Não é acolá, ó. Não é acolá, hein? Não é acolá, hein? Não é acolá, hein? Que baixaria. Peraí, mas vai na frente que depois eu vou. Vou só resolver aqui rapidão. Vá, vá. Tá bom. A porta tá aberta, o touro vai saindo. Olha lá a cara de pizza. Eu já sei como é que eu vou resolver o problema de vocês. Como? Dinheiro? Não, muito melhor. Fãs. Fãs? Fãs. Ah, velho, ela tava falando de fãs. É, fãs. Enfim, ó, ó, tem um aplicativo que tá bombando no mundo, estourado. E aí, se eu colocar o perfil dos Ronis lá, vai chover de fãs. Ah, primeiro que não é fãs, nem fãs, não. É fãs. Ai, meu jeito, mas ó, pensando bem nessa ideia, vamos dar uma segunda chance pros Ronis? Não, velho, eu estive pensando. Se a gente baixar esse aplicativo negão, de repente a gente pode ter pelo menos um fãs. Vamos atrás. Ou então, bora ficar de bem de novo. Belém, Belém, vamos ficar de bem. Ninguém solta o dedo de ninguém. Ai, que lindo. Ai, mas vamos digatar o ponto, minha filha, vamos. Bota esse aplicativo pra cá, que a gente vai fazer esse negócio. Vocês vão querer mesmo? Pô, velha, a gente vai querer. Olha, eu não sei nem como... Pagar, deve ter um crédito. Está demorando. Ai, eu perdo. Pô, amiga, você não sabe, você convive com a gente, a gente tem um pau pra dar num gato, mulher. Bom, né, neste caso eu não posso fazer nada por vocês, porque eu não sou a dona, né? Sou apenas uma simples mulher de negócio. Olha como é falsa. Quando vocês arrumaram o dinheiro, me liga. Jennifer, nessa hora, Jennifer. Doutor, eu fiquei tão chocada que eu vim acompanhando tua parente até aqui. Parente? Sim, eu sou a Rosinha. Rosinha? A filha da Dasdor, prima da Eufigêmea, que trabalhava na casa da tua avó, a Eufrisma. Nossa, quanto tempo, Rosinha, claro. Eu até tinha me esquecido que havia batido alguém na minha vida. Então, padrinho, é que eu tô aqui, vim na Cidade Grande, eu vim fazer uns exames, né? Que eu tô com uns problemas. Só que eu tenho que passar a noite na capital. Aí minha mãe lembrou do senhor e eu queria ver se eu posso passar a noite aqui. Aqui. Eita, doutor, que é parente de Dona Solvinha, é a parentada do senhor chegando. Essa casa aqui tá mais lotada que show de safadão. Meu Deus, isso que não podia acontecer. Rosinha, minha querida, você acabou de chegar de viagem, você não tá cansadinha? Aqui no banheiro, lavar o rosto, fazer um pipi, desaliviar. Vai, vai, vai. Vai logo aqui do lado da direita, vai. Não é melhor? Eu sei como é que é. A gente vem de viagem, fica cansadinha. Vai lavar o rostinho, depois tu volta. Toma aqui. Primeira direita, primeira direita. Doutor, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que talvez o senhor precise de uma ajudinha. Vem cá, Tílio. Olha só. Você precisa me ajudar com a Sãozinha. É. Ela não pode saber da existência da Rosinha. Eu fiz uma aposta com a Sãozinha e com certeza vou perder. Eu perdendo, eu não é capaz de eu entrar na falência. Doutor, o senhor sabe que eu resolvo isso aí, né? Se o senhor quiser, eu dou um jeito de nunca nem desconfiar que essa menina é sua filhada. Tá falando sério? Puxa, sem fim, eu nem sei como te... Pagar é débito ou crédito. Eu deposito o imposto na sua conta, mas o importante é que ela não pode dormir aqui esta noite, ok? Deixa comigo, deixa comigo. Tá, mas também eu não quero que ela fique sem conforto. Afinal de contas, ela não tem nada a ver com isso, né? Padrinho. Oi, meu amor, já foi? Posso voltar? Vem, Rosinha, vem, vem. A gente quer te receber da melhor forma. Pra isso, vamos começar com um passeio. Ai, ai, tem uma coisa que acontece muito com o artista, muito. Porque no comecinho, ele quer seguidor à vontade, ele quer muito, muito. Não quer saber como é que chega, ele só quer que chegue, chegue, chegue. Aí, quando vem, ele acha ruim, ele se incomoda, entendeu? Aí tem que ter privacidade. Poxa, na hora que eu tô comendo, tem que ser na hora que tá comendo, hein, bô? Quando eu tô comendo aqui, tem que chegar e falar assim, dá um pouquinho, da Zé de Camargo do Céu. Dá um pouquinho, da Zé Bíblia. Já aconteceu comigo uma vez também, que a menina chegou pra mim e falou assim, olha, minha filha, sou fã. Ela tem dois meses. Eu disse, é um ex-me, a menina, eu não sei o que é. Eu fui passar um tempo na Irlanda, passei 30 dias tentando aprender inglês. Quando eu voltei, o pessoal tava sabendo, tava esperando no aeroporto. Eu cheguei, a mulher disse assim, hum, tá todo polígono. Falei, polígono? E ela ainda foi se queixar das coisas que tinha acontecido na vida dela. Ô, rapaz, destruiu minha casa. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ela disse, deu uma chuva de granito. Eu digo, explodiu a marmoraria. Como é que chove granito, minha gente? Agora são casos e casos, hein? Tem fãs que são legais. Agora tem uns fãs que perturba. Quer ver? Presta atenção. Olha pra cá. Mas olha quem tá aqui, gente. Não é Jennifer? É até bom encontrar. Sabe o que a gente veio aqui? Realizar o sonho de todo grande artista. Ter uma fã. Entra, mulher. Que fã? Vixe. Rony, 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 Rony. Rony. Fala, meu Deus. R-O-N e pluga Rony. Mas o que é isso? Ai, a primeira fãs de vocês, a Rony X. Rony, 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 Rony. Eu sou muito fã de vocês. Fala. Sério. Olha aí, mas nós temos fãs. Tira uma foto comigo. Eu tiro, meu filho. Tira, tira, por favor. Até casa. Fala, meu Deus. Cara, eu adoro esse negócio de fãs. Minha fé, minha fé. Aqui. Vira um pouco. Ah, mas... Ah, porque meu lado é esse, é. Meu lado é esse. Gostou? Não ficou bonita? Vamos tentar na luz? Ah, na luz eu sou melhor. Na luz, a minha cara é legal, ó. Ah, ficou boa. Ficou boa. Gostou? Vamos tentar uma com flash? Ah, com flash? Não, minha amiga, vem cá. Não tenta mais, não. Porque aí você vai ter problema. Vai cansar o braço. Dá uma palhão em São Paulo. Não, não tenta. Ó, velho. Vocês podem gravar pra mim um vídeo pra lorota? Mas quem é lorota, minha? Lorota é minha jumentinha. Ela escuta de repente de vocês e ela é apaixonada. Fã número um. Ô, velho. Vamos gravar pra lorota? Vamos, vamos. Vamos gravar. Fala, lorota. É isso aí. É a lorota, tá com ele, lorota. Lorota. Pocatota, pocatota, pocatota. É, é a lorota. A jumentinha é a lorota. Pocatoca, pocatoca, pocatoca. Ô, jorota. É, dá aí, maluco. Você é da São Francisco, a mãe da Vida pra jumenta? A lorota, mulher doida. Rapaz, é a nossa fã, cara. Nossa fã. A mãe dela. Olha aí, o que foi que tu fez, cara? Eu achei que vocês eram mil. Vocês, gente famosa, são todos nojentos. Olha aí, velho. Chega o meu rupo aí todo dia. Olha o que vocês fizeram com a primeira fã de vocês. É por isso que estão aí na lama. Não sabem tratar o povo. Ô, velho, eu vou dizer uma coisa pra ti. Vem cá, jefe, né? Eu tô pensando aqui. Esse negócio tá errado, meu pai. Tá errado, jefe, né? O nome dela é jefe, né? Vem cá, me diga uma coisa. Nós nem baixamos o aplicativo. Como é que a gente já tem fã, velho? Tá errado isso aí, né, velho? Eu disse a vocês que o aplicativo é um curso de outro mundo. É tão bom que não precisou nem baixar. Já apareceu, gente? Pra mostrar como os meninos são humildes, você acaba de ganhar inteiramente grátis uma noite com seus ídolos. Olha aí, velho. Mentira! É tipo aqueles concursos que ganham os fãs e a gente fica como um fã? É. Olha a promoção aí. E aí? Prima combinada. Calma, Rosinha. Primeiro você vai curtir essa noite com eles. Vai ser incrível. Afinal, uma chance dessa, né, com seus ídolos, você não pode perder, né? Abra aqui, paiinho. Né? Vamos lá. Eu coloquei isso bem a cá, velho. Será que vai dar certo, velho? Vai levar essa mulher pra Itaquera, amigão? Acho que nós nunca tivemos fã. Pode ser que seja assim. Quer ter seu rosto? Deixa eu testar um deles. Partiu Itaquera? Ah, então partiu Itaquera, né? Achei você! Que lindo. Padrinho? Padrinho? Tu também é fã dos Rony? Ah, ah, ah. Algo de errado. Fala de novo, minha linda. Eu perguntei se o padrinho Mario Alberto também é fã dos Rony? Tá algo de errado ou não está certo por aqui? Tudo bem, tudo bem. Eu confesso. Meu amor, você ganhou aposta. A Rosinha é minha filhada e ela queria dormir nesta noite lá em casa. Ah, eu posso explicar tudo. Carma que eu posso... Ah, bonitinha, licença. Eu chego agora. Olha, gente, eu posso explicar tudo. Inclusive, eu faço até uma promoção, tá? Um resumão, uma bizurada por apenas 50 reais. Não, gente, obrigado. Obrigado. Eu mesmo explico. Meu amor, era isso. Rosinha é minha filhada. Não havia tantos anos. Apareceu de repente em casa. E eu combinei com a Jennifer para que você não soubesse nada disso. Foi isso. Ai, que coisa fofa. Eu amei. Sabe o que é o meu pedido? É uma coisa super simples. Eu só quero que essa florzinha linda durma lá em casa hoje é noite. Família, é pra essas coisas, viu, Mário Alberto? Adoro. Obrigada, padrinho e madrinha. Ei, tu lembra do nosso combinado, né? O quê? Vai, vai, deixa eu entender. Combinado? Tem coisa que isso é história de fã, de rosinha. Não existe isso não com os Rony, não? É tudo truque dessa daí, é? Ai, 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 no teu do céu. Ou, é que é pra ela fazer essa palhaçada aqui, tudinho. Eu prometi a ela o ingresso daquele menado do YouTube. Antes, peraí, o Whindsons. Aquela, hum? É bem feio. Te assusta? Horroroso. Mentira. Abriu o YouTube dele, tu vai dar um susto. É o fã dele. Aquele péssimo. Que nojo. Não, não achei tão feio assim, não. Vocês são maldosos, né? É legal. Eu sou louca por ele. Se Deus quiser, um dia ele larga daquela sonsa e fica com medo.